Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna e vamos continuar com o nosso curso O Sermão da Montanha. Vamos agora analisar os versículos que nos ensinam que Deus atende pedidos e dá a cada um segundo as suas obras. Todos pedimos coisas a Deus e não há por que pensar que Deus não nos concederia alguma coisa se isto for bom e estiver dentro das leis de justiça de Deus. Jesus nos faz tomar consciência que Deus é nosso Pai Celestial, que Ele nos ama e que nos dá tudo o que necessitamos com muito amor e carinho. Jesus também lembra que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, pois pela justiça divina receberemos igualmente ao que dermos. Estamos no Evangelho de Mateus 7, versículos 6 a 12. Vamos explicar agora cada versículo. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Por bondade, pode-se querer dar ensinamentos espirituais preciosíssimos a quem não está preparado para recebê-los, o que é um erro causado pela ingenuidade e também pela imprudência. Em verdade, todos os seres humanos têm um juízo interior que lhes permite reconhecer e entender os ensinamentos espirituais elevados. Entretanto, por ignorância das leis de Deus, ou pior, por se recusarem a obedecer as leis de Deus, preferindo viver dentro do pecado, muitos não estão preparados ou não aceitam os ensinamentos das leis de Deus. Quem for ingênuo ou imprudente e tentar ministrar ensinamentos espirituais elevados a aqueles indivíduos ignorantes ou rebeldes poderá encontrar da parte destes reações violentas que colocarão a sua vida em risco. E, até mesmo para se fazer a caridade, deve-se ter muita prudência, pois aqui também se pode correr grandes riscos e perigos, de forma que uma ação muito inteligente e eficiente pode ser buscar-se trabalhar em conjunto com grupos de ajuda humanitária que têm várias cabeças pensantes, experiências bem-sucedidas no trabalho caritativo e um modo de trabalhar consolidado que consegue fazer a caridade de maneira eficiente e com um nível razoável de segurança. Jesus ensina que tudo o que pedirmos a Deus receberemos. Naturalmente, isto se aplica desde que aquilo que pedirmos não prejudique a nós mesmos nem ao nosso próximo. Nosso Pai Celestial só concede aquilo que será bom para seus filhos e estiver dentro das leis de Deus. Por exemplo, se você tem vontade de aprender mais sobre um determinado ensinamento de Jesus e pedir a Deus que lhe abra os olhos e lhe ensine, se já for adequado para você aquele conhecimento, Deus to concederá. Tuas iniciativas naturais de desejar o que tu precisas são uma coisa linda que foi Deus mesmo quem fez e Ele não te negará o que necessitares caso seja para o teu próprio bem e para o bem de teu próximo. Quando pedires alguma coisa a Deus e você não receber imediatamente nem dentro de algum tempo, acredito que tu deves entender que aquilo não era bom para você ou aquilo iria prejudicar outras pessoas, pois, conforme as próprias palavras de Jesus, Deus sabe o que tu precisas antes mesmo de lhe o pedires. E, se Ele não te concede alguma coisa determinada que desejas, é porque, se eu fizesse, aquilo seria mal para você ou para outras pessoas. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Jesus pede para atentarmos para o fato de que nós damos exatamente o que o nosso filho nos pede, caso seja bom para ele. Note que assim agimos pelo amor que temos por nosso filho. E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Jesus reafirma o que disse no versículo anterior. O amor e o carinho que possuímos por nosso filho nos leva a agir corretamente, fornecendo o que o filho pede, caso seja bom para ele. No versículo seguinte, perceba e compreenda que, igualmente, Deus tem amor e carinho por nós, seus filhos. se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Jesus pede para tentarmos para o fato de que, se nós, ainda imperfeitos, sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais saberá dar boas coisas a Deus, nosso Pai Celestial, que é perfeito? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isto é o cerne das leis de Deus e de tudo o que Jesus ensina. Se desejamos coisas boas para nós é porque amamos a nós mesmos e, se obedecermos a Deus e a Jesus, amando o nosso próximo como amamos a nós mesmos, desejaremos, então, coisas boas para nossos semelhantes. Assim, tudo o de bom que desejamos para nós mesmos, devemos fazê-lo para nossos semelhantes. Pela justiça de Deus, todo o bem que fizermos ocasionará que também recebamos igualmente o mesmo bem praticado. A justiça de Deus é perfeita e inexorável e cada um receberá de acordo com as suas obras. Se fez o mal, receberá igualmente o mal, mas, se fez o bem, receberá igualmente o bem. o bem. O bem, o bem, o bem, o bem. o bem. o bem. Legenda Adriana Zanotto